O rock também é uma de nossas atrações. A gente bate um papo ao vivo com os integrantes da banda Hora Pronobis. Agora no MG InterTV. Veja no próximo bloco, o presidente da Uzi Minas faz balanço das atividades em 2009. Tem ainda o pop rock da banda Hora Pronobis de Belo Horizonte, atração hoje no Vale do Aço. Hoje no MG InterTV 2ª edição, o presidente da Uzi Minas fala sobre os planos para a Fundação São Francisco Xavier e o Hospital Márcio Cunha. Hora Pronobis, a frase em latim significa rogai por nós. Também é o nome de uma erva bem utilizada na culinária mineira. E não é que tem ainda uma ligação com o rock. Vamos conversar agora com a repórter Marina Campos. Marina, de uma frase sacra à música, inclusive com elementos do erudito mineiro. É isso mesmo, Márcio. Porque Hora Pronobis é o nome de uma banda de Minas Gerais especializada em pop rock que se apresenta hoje no Vale do Aço. Eu vou conversar aqui agora com o vocalista Igor Ribeiro. Igor, não tem como deixar de te perguntar qual que é a inspiração para esse nome da banda. Pois é. A banda, quando comecei a estudar violina, estudei em São João do Rei, que é o berço da música barroca em Minas. Um dos maiores arcervos de música barroca estão lá. E o Hora Pronobis sacro é uma frase muito dita na música barroca. Posteriormente, eu vim tocar em Belo Horizonte, em bares, casas de show e a comida mineira tem muito Hora Pronobis. Então, é uma mesca perfeita entre a parte do barroco que entra junto com a parte popular que faz referência ao boteco, à comida mineira e tudo. Ok. O Juliano Torres, o violonista, também está aqui com a gente. O que o público pode esperar desse show de hoje à noite em Patinga? Bom, a gente está preparando bastante secos molhados, mutantes, bastante pop rock nacional e também Pink Floyd, U2, pra gente toda aí. Pra todo mundo que gosta aí, né? Pra todo mundo que gosta. Agora, vocês estão, Igor, com a turnê com eclipse total, né? Como é que está a repercussão desse trabalho? Primeiro a apresentação no Vale do Aço, né? Exatamente. Nós fizemos o show lá em Belo Horizonte com Casa Cheia, viajamos por sete cidades em Minas, chegamos à nossa primeira capital, que é a Rio de Janeiro. E estamos aqui hoje no Vale do Aço com o maior prazer. Ok. Eu não sou nem doido de deixar de pedir pra vocês tocarem, por favor. O show começa às onze horas e cinquenta e nove minutos da noite de hoje, no Barro Porremifá, no bairro Bom Retiro, em Patinga. Vamos ouvir mais um pouquinho e depois volto com você, Márcio. É, Márcio, daqui a pouquinho a gente curte mais um pouquinho do Hora Pronobis. Bem, hoje no MG InterTV você viu a batida entre dois carros no Trevo de Jaguaraçu, no Vale do Aço. Um carro caiu em um ribeirão, cinco pessoas ficaram feridas. Em Baladares, tiroteio no bairro Jardim do Trevo. Uma pessoa foi morta a tiros, a outra teve ferimentos. Já no distrito de Chonim de Cima, em Baladares, os moradores estão à espera da volta do fornecimento de água após uma decisão judicial. A gente fica por aqui. Uma ótima tarde pra você e mais. Manda Hora Pronobis. O que eu te quero também E eu juro E eu peço bem Diga que você me quer O que eu te quero também MG InterTV Oferecimento massa com ovos periquito Uma delícia de sabor Experimente nos melhores supermercados da região Música Música Obrigado.